Eu carrego a glória e a dor De viver do meu jeito Meu amor, eu sou Chefe do crime perfeito Eu carrego a glória e a dor De viver do meu jeito Meu amor, eu sou Minha droga é melhor do mercado Entre rodas de rua deixo os shows lotados Viva a seta de ouro, quem tenta é louco Não tenta entregar, nega, só e contenta com pouco Sempre no combate pro ponto de venda Agressividade é a chave, a prenda Só quem nasce pleiba não tem ambição Na queda ou na ascensão, minha marra é a mesma Sente que a vingança vem a cavalo Não falo o que eu sei, mas sei tudo o que eu falo Deita, embaralha tua mente Refendo teu presente, vento pra caralho Aceita, minha banca tá no topo, tá tudo bom Depois de mau sufoco, palavra que acaba Com a tua engenharia marginal Com a tua engenharia marginal Organização brava de rua Aceita Carrego a glória e a dor De viver do meu jeito Meu amor, eu sou Chefe do crime perfeito Tô treino minha tropa, não tô de bobeira Emoção pra refrar na droga, frieza pra vendê-la Cantando rap, cantando mulheres Com tanto dinheiro, cadê meu isqueiro Segui homem é homem, moleque é moleque Invejoso, fete Contente com meu desprezo Invejo a minha grana, invejo a minha fama Que as melhores damas, as melhores gramas Mas conquistar é melhor que ganhar Ele só vem lá do bom E não conhece um drama A vibe rola no pé que é dentola Já tem bondade e maldade de sobra Mas revela, eu não fale, eu vivo na onda Que a Babilô não caia Porque eu sou a Babilônia Carrego a glória e a dor De viver do meu jeito Meu amor, eu sou Chefe do crime perfeito Carrego a glória e a dor De viver do meu jeito Meu amor, eu sou Chefe do crime perfeito